Lembro que teve uma situação um pouco parecida quando um policial morreu em Guarujá e dezenas de pessoas foram mortas em ações policiais logo depois. E na época o senhor disse, o senhor ministro Flávio Dino, o senhor falou que a ação da PM em São Paulo não parece ser proporcional em relação ao crime. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. Eu gostaria de saber se no caso da Bahia o senhor também vê assim. Em nenhum momento, em nenhum momento, nós fizemos nota, tweet, apontando o dedo contra o governo de São Paulo ou contra qualquer governo. Nós não fazemos isso. Escreveram que eu exigi uma investigação independente. Não, eu informei que nós não tínhamos competência para investigar e disse quem era o competente para investigar. E nesse contexto eu disse, um dos elementos que tem que analisar essa ação foi proporcional. Foi isso que eu disse, foi nesse contexto. Isso foi transformado indevidamente de que eu estava protegendo o governo da Bahia, porque é do PT, e eu estava condenando o governo de São Paulo, que era a dirigente do Tarcísio. Isso não é verdade. O que aconteceu foi exatamente isso que eu lhe disse. E a mesma coisa que eu disse em relação ao São Paulo, eu digo em relação à Bahia. Não somos nós que investigamos. Existem as estruturas estaduais. Nós não faremos intervenção federal. E essas estruturas estaduais, Ministério Público, Corregedoria, Ouvidoria, Poder Judiciário, é que fazem essa análise sobre proporcionalidade. Então, o que vale para São Paulo, vale para a Bahia.